Boas malta, sejam bem-vindos ao canal Identity, o meu nome é Diogo Inácio e hoje estamos aí para mais um vídeo, mas por favor não liguem esta cara de sono que eu acabei de acordar, nem esta vozinha, isto já vai mudar ao longo do dia. Por isso já sabem, deixem aquele like, subscrevam o canal e ativem o sininho que é muito importante e seguem-me também nas redes sociais. Este vídeo conta com o apoio do Sol Verde. Malta, vocês têm aí um link em baixo afixado para vocês carregarem e registarem-se com o promocode Inácio. E vocês têm direito a 100 jogadas grátis no casino online. Podem também fazer, sabem o quê? Uma aposta desportiva a ter um valor de 20 euros sem risco. E ainda conseguem fazer o vosso primeiro depósito com 100% do valor em bónus até 500 euros. Não se esqueçam que o Sol Verde é um bocadinho 100% legal em Portugal e tens que ter mais de 18 anos para jogar. Por isso se não tiveres, não jogas. Agora, seguimos para o vídeo porque há muitos cois pela frente, já sabem, e estamos juntos. Malta, hoje o que é que vamos fazer? Hoje temos um dia preenchido até, vou ter que cortar este cabelo e esta barba porque já está muito, muito mal. Tenho que meter este cabelinho na régua. Vamos também treinar, como sabem, eu estou a fazer vídeos sempre que vou treinar com o professor Marco para o nosso grande torneio. Está aí perto, malta, já está aí perto. Hoje é dia 24, ou seja, eu basicamente só tenho mais duas semanas, por aí, acho eu. Não, what the fuck, o que é que eu estou a dizer? Por isso tenho mais ou menos cerca de um mês e uma semana ou duas, que nunca é um mês, já sabem, eu só estou a fazer um treino por semana e só estou a treinar de vez em quando com a Joana. Por isso, eu não sei como é que vai correr aquele torneio, mas espero que bem. E depois, à noite, à noite, ainda vou gravar um vídeo para o canal de um desporto. Eu posso dizer qual é o desporto porque este vídeo vai sair à frente e vai ser, espero que tu já tenhas visto, espero que tu já tenhas visto, que é o tiro ao arco. O tiro com arco. Espero que tenhas gostado desse vídeo e espero também que gostes deste vídeo. Hoje vai ser assim um diazito corrido. Espero que gostes. Eu agora vou tomar um pequeno almoço, vai ser uma coisinha simples. Vai ser aqui este ananás com canela, que isto sobrou de ontem à noite. E não vou comer mais nada, porque eu hoje não estou com muita fome e também já estou um bocadinho atrasado. E só vou comer isto e sigo a cortar esta cabeleira, que isto está muito grande e eu não gosto de andar assim. Por isso, bora comer e siga para o cabeleireiro. E bem, cabelinho na régua finalmente, pá, eu acho que dá para perceber mais ou menos, pá, não sei muito bem. Cabelinho na régua finalmente sinto-me limpo. E agora o que é que eu vou fazer? Agora vou ter que ir meter gota urgentemente, porque a menina Joana, e ela vai ver este vídeo, e é para ela ver e para aprender que... Nunca se deixa o carro na gota, no casco. Ela é sempre a mesma, ela deixa-me sempre o carro na reserva. Como podem ver, está ali já a pedir reserva. E eu agora estou aqui com o coração nas mãos para ver se chego às bombas. Mas acho que vou chegar, por isso vou meter gota e depois vamos para casa, que eu tenho muita coisa para fazer. E eu atrasei-me já um bocadinho, porque estive ali na conversa com o Jorge, que é o meu barbeiro. Mas pronto, me interessa agora, siga para casa. E bem, malta, novamente em casa. E o que é que eu vou fazer agora? Agora vou ali para o setup, porque eu tenho que mesmo perder agora, pá, é uma hora, uma hora e meia. Tenho mesmo que tratar de e-mails, tenho que tratar dos vídeos que o editor já gravou. Já gravou, tenho que tratar de tudo, tenho mesmo aí muita coisinha para tratar, por isso vou me sentar aqui no meu setupzinho, que vocês já viram no último vídeo. Vou me sentar aqui, vou perder agora aqui uma hora e meia mais ou menos a tratar disso tudo. Depois vou fazer o almoço para mim e para a Joana e depois então seguimos, seguimos... Nossa, deixa eu ver se foi abaixo só com um soco na mesa. Ah, ok, está top. E vou então depois seguir para treino. Possivelmente, possivelmente, vou-vos gravar Chefe Inácio a fazer uma massinha de atum, uma coisinha rápida e simples. E pronto, vamos já daqui a bocadinho. Está feitinho, malta, está feitinho. E-mails enviados, já tratei dos assuntos todos que tinha a tratar, do vídeo e tudo. Perdi mais ou menos, como eu tinha dito, perdi mais ou menos uma hora e meia. E agora o que é que eu vou fazer? Já são, já são, duas e quinze, duas e um quarto e a Joana sai do trabalho às duas e meia. Por isso eu vou-me ter que despachar. Vou-me ter que despachar, senão, hashtag Inácio na Valeta, já sabem como é que é. Se me seguires na Twitch, tu sabes como é que é. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma massa de atum muito simples, que eu e a Joana de vez em quando fazemos. Que é massa com atum, cogumelos, pimento, assim uma mixórdia, estão a ver, assim, tudo lá para dentro e siga. Fica muito bom. Bem, eu vou-vos mostrar, enquanto faço, mostro para vocês. Assim, se vocês quiserem repetir a receita, receita à lá Inácio, estão a ver, tipo misturam tudo e siga para bico. E vou fazer aí, tem mesmo que despachar, porque senão a Joana chega aqui e não tem que comer. Já meti aqui água e meti alho em pó, porque não tinha alho, e vou meter agora a massa. E agora vou meter aqui uma pitada de sal. Isto é a olho, ok? Mais ou menos. Dás aquela assim, a sal também, estão a ver? Se des esta, a massa vai ficar boa. E pronto, é só isto que eu meto na massa, azeite, água, um bocadinho de sal e alho. Neste caso, meti alho em pó, porque, mais uma vez, digo que não tinha alho. Mas, metam alho que fica muito melhor. Malto, eu também já juntei aqui dois ovos. Eu costumo usar a água que está a cozer a massa e eu meto para cozer os ovos. Pai, eu não sei se faz bem ou se faz mal, mas não interessa, eu faço assim. Já tenho aqui os ovos junto com a massa, a massa já está adiantadinha, está top. E agora vou preparar o resto do tacho. E bem malto, aquilo que eu tinha planeado, não vou conseguir fazer, porque não tenho pimento, não tenho courgette, que são coisas que costumamos usar, mas não tem mal. Temos aqui então os cogumelos, temos aqui um tomatinho, por acaso ainda tem aí. Temos aqui a nossa lata de atum, temos aqui também cebola para cortar. E agora o que é que vamos fazer? Muito simples, cortar a cebola, cortar o tomate, meter aqui para dentro, meter os cogumelos, meter o atum, fazer uma mixórdia, estão a ver? Um bocado de azeite, vinagre, não sei o quê. Depois junto a massa, corte também os ovos e meto tudo aqui para dentro. Muito simples. Malta, não correu como esperado, porquê? Porque a Joana já chegou e eu ainda estou a meio, mas também este aqui é mais 5 minutinhos. Por isso, vejam só quem é que está aqui, a minha baby. Olá, malta. Minha baby está aqui a tratar de uma coisinha para vocês, que é, depois passem no Insta dela, tem a ver com contabilidade, que é a área dela, por isso depois passem no Insta. Joana Patrícia, 29, já sabem. Baby, estás com muita fome? Muita. Muita? Mais 5 minutos, está bem? Só 5 minutinhos? 5 minutinhos, rasgadinhos. Está bem. Pode ser? Siga. Bem, já meti aqui a massa toda, como vocês podem ver, e agora isto é muito simples. Eu meti os ingredientes todos aqui, como podem ver, atum, cogumelos, cebola, tomate e assim. Agora vocês mexem isto tudo, é muito fácil, esta receita é muito fácil. Isto faz-se em 5 minutos, eu é que me atrasei porque tive problemas com a câmera, mas pronto. Cenas à parte, misturam tudo e agora, pegam num bocadinho de vinagre, nós por acaso gostamos mais de vinagre balsámico, pegam num bocadinho de vinagre, dão aquela assim, e eu gosto de meter bastante, porque gosto bastante de vinagre, depois metemos um fiinho de azeite, talas, vai ficar, um fiozinho de azeite, talas, já foi um fiozão, não mantei mal, e depois volta a mexer tudo, talas, se vocês tiverem tipo, por acaso eu acho que não temos, tipo, o, ai como é que se chama, como é que se chama aquela, aquela, não é maionese, o molho de vinagrete, sim, se tiverem molho de vinagrete, metam um bocadinho que fica top sujo. E agora, para aproveitar este restinho, vou meter um ingrediente especial que é este restinho de queijo, porque queijo aqui na massa com atum fica muito, muito bom, por isso vou meter, cortar isto às fatias, às fatias não, aos quadradinhos, ou o que seja, isto aqui, só tirar assim, talas, bem ali a cozinha que está um caos, a cozinha está um caos, não liguem a cozinha, está bem pessoal, eu a cozinhar, eu sou assim, a cozinhar eu não sou arrumado, eu não sou tipo o chefe de um Diogo excêntrico, o chefe de um Diogo anda sempre assim, por isso, Diogo, se vais a ver isto, esta é para ti, e agora, não só assim, uns quadradinhos, talas, porque vai dar, vai dar aquele toquezinho especial à nossa receita, por isso, já sabem, muito fácil esta receita, por acaso, só usei atum, ovos, tomate, cogumelos, queijo, pá, simples, fácil e eficaz. Já descasquei aqui, os ovos também, muito fácil, estão no ponto, não tem nada a saber fazer ovos. E agora, vou buscar aqui, uma arma secreta, uma arma secreta dos Deuses da Cozinha, que é, isto aqui é só para ficar mais chique, estão a ver, para darem aquele toque final de, está lá, acho. Qual chefe de um Diogo, qual que é, ele não faz isto, não tem estes truques, não tem estes truques todos, pá, assim fica mais engraçado, isto é fixe, e facilita bastante, está lá, acho, dois ovos, um para cada um, está feito, está lá, acho. E agora, para finalizar mesmo, eu gosto de meter um bocadinho de orégãos, sempre, gosto de meter sempre um bocadinho de orégãos, só assim, uma pitada, desita de nada, em cima, só também para dar uma corzinha, está feito. Por isso, agora, misturamos novamente tudo, para ficar tudo bem misturadinho, isto é o segredo, é misturar tudo. E pronto, temos aqui o prato de massa com atum, à chefe Inácio. Agora, siga a comer, que eu estou com uma galga que nem posso, e a minha mãe também está, não está? Muito. Pronto, siga a comer, let's go. Malta, nós somos sempre a mesma coisa, estamos a correr, porque já só falta dois minutos, acho que faltam dois minutos para chegar, mas somos sempre a mesma coisa, nós tivemos tempo, é sempre, eu percebo, e eu e a Joana andámos sempre a correr para todo o lado, não percebo. Bem, a culpa é tua. Não, não. Ah é? Não, hoje foi tua. Foi minha? É sempre minha também? Malta, olha, dois minutos para chegarmos, uma corridinha básica e depois vamos para o treino. Let's go! E bem, malta, já estamos aqui, conseguimos chegar a tempo, já estamos equipados, o prof deve-se estar a equipar também, e eu já estou arrependido, porquê? Eu trouxe estas sapatilhas aqui, e eu já estive aqui a testar no terreno, e isto está escorregadito para caraças, porque estas sapatilhas já são velhas, e já tem a sola muito rompida, ou seja, eu vou escorregar o treino todo. Vamos ver como é que corre, pá, agora não há nada a fazer. Uma coisa que nós vamos falar, é vamos falar com o professor, para ver se a Joana pode fazer o treino comigo, porque três pessoas no treino é muito mais fixe, se ela puder, top, ela também vai aparecer, se não puder, paciência. Por isso, vamos agora só esperar pelo professor, e siga para mais um treininho. Ela ainda não sabe se pode treinar, mas já está a aquecer. Sim, senhor. E aí, vamos só chegar, e isto é que é uma atleta, meu. Ela nem sabe se pode treinar, mas já aquece. Eu tenho que fazer esta, para a pubologia não saltar? Convém. Convém? Então vou fazer. Falta, vamos já aquecer enquanto o prof não chega, e vou dar esta, que ela está a dar, assim, pá. Se ela diz que isto, a pubologia não salta com isto, eu acredito nela, ela diz-te por ser belo. Não salta é tanto. Pronto. Vamos a ver se não salta. Malta, estamos aqui novamente com o prof. Prof, como é que está? Tudo bem? Ele não deixou a Joana, porque disse assim, é melhor não, porque senão vai diz-lhe mal, ela está ali tristinha como a noite, ela nem diz nada. Em estágio, para o treino. Está em estágio. Não se pode expressar muito. O que é que vamos fazer então hoje, prof? Bom, hoje vamos aquecer um bocadinho, fazer um aquecimento com paralelas, que é o tradicional, pois precisem-se fazer um bocadinho. Depois vamos a aprender aqui uma nova pancada que fazemos a exercício que é o vôlei. Depois vamos fazer nos jogos condicionados com vôlei e depois fazer jogo livre. Então hoje, depois vamos a aprender o vôlei. Vallei, exatamente. Sim, vamos ver como é que corre. Paralelas estão feitas. O lado direito ainda foi, o lado esquerdo, filha da manha, é complicada. Foi um bocado de cegueta. Mas pronto, não faz mal, estamos a aprender, eu acho que é super normal acontecer, bater no vidro, bater na parede, essas coisas assim. Sim, o lado esquerdo, normalmente, não é o lado mais natural. Sim, o lado direito é muito mais fácil. O esquerdo, eu estou a usar muita força, mas não estou a meter a técnica necessária. A técnica, mas isso aí aprendes com estes aquecimentos, com a repetição, exercícios, exercícios. Também, isto aqui é o segundo treino. Agora, vamos fazer então os vôlei. Sim, vamos falar do vôlei, que é uma pancada, também se usa bastante no escocho, é uma pancada, normalmente, de origem, é uma pancada atacante, é uma pancada de ataque. Porquê? Porque nós interceptamos a vôlei, não a deixamos quem nos chame, portanto, interceptamos a vôlei enquanto ela está no ar e, portanto, reduzimos o tempo de resposta do nosso adversário. E, normalmente, conseguimos apanhá-lo de surpresa ou fazê-lo deslocar tarde à vôlei, porque respondemos mais cedo. Tem os seus perigos, tem as suas vantagens, como é evidente. Quando é usada, normalmente, é a 100% eficaz, se for usada na hora, e bem feita, é bem executada com tudo. Pode, às vezes, vir contra nós, porque se nós jogarmos mal o vôlei, estamos a... Não, se jogarmos um vôlei mal jogado, ou mal decidido, ou para cima do adversário, e, se ele estiver pronto, o pé responde ainda mais cedo e quem fica mal, são os nossos. Ok. Tem os seus prós e os seus contras, é preciso saber usar e quando. E é isso que eu vou explicar como é que é, depois vamos fazer um exercício. Siga, então. Bem, Malto, o Prof. já me esteve a explicar mais ou menos então o que é o vôlei. Vamos começar. Há muito tipo de vôleis, não vou estar aqui a dizer quais são, passava aqui meia hora, mas vamos passar para o exercício e vamos ver como é que corre mais uma vez. Malta, o lado direito já está. Chegámos a fazer depois vôlei com uma cruzada, vôlei paralela. Chegámos a fazer isso e não grabei, pronto. Mas fizemos. Agora, vamos fazer o lado esquerdo que é o pior lado. Se vôlei para o lado direito já é difícil, eu imagino vôlei para o lado esquerdo. Eu nem quero imaginar, mas pronto, vamos ver como é que corre mais uma vez. Queres gravar ou...? Vou gravar, esta vou gravar para ficar gravado para ver a miséria. O que é que tu fez pá? Dá-me a deságua, dá-me a deságua. Eu ponho aqui uma fortuna. Dá-me a deságua. Vôlei está feito do lado esquerdo completamente cego e atrás. Dos dois olhos, dos dois olhos. O lado esquerdo é mesmo bastante difícil, mas pronto, estamos aqui é para treinar. Agora vamos fazer o jogo, os dois, vamos pôr em prática o vôlei. É normal, mas é incondicionante. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, não vamos fazer o jogo, vocês já estão inscritos. Ok, bem bom. Ok, vamos lá. 耶 e não seja é ou ou eu Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa! Que boa bola! Vai! Malte, isso não está fácil. Não é nada. Sete! Boa! 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 Bem, malta, treino feito. O prof aqui agora vai entrar ali com a Joana e com a Bia. Agora vai ser treino. Pois. Agora vai ser treino, exatamente. Agora é que temos relação ao treino a sério? Sim, sim, sim. Quero ver, quero ver. É para cá que vamos estar aqui para ver. Mas queria ver. Temos treino lá. Acho que vamos lá, mas vamos lá. Pronto, está bem. Malta, em relação ao treino, esta parte final foi fixe, foi muito boa. Perdi para aí 11-0, mas está-se bem. Fiz um ponto. Ok, boa! E foi lá o primeiro. Primeiro gol. Pá, boa! Pá, eu acho que no geral correu minimamente bem. Como vocês sabem, é o segundo treino. Bólez é difícil. Muito bom. O lado esquerdo é o tringo. Muito interessante. Isso é normal. Não. O lado esquerdo, por isso, vocês sempre... Pá, o prof tem dado bons feedbacks. Por isso, vamos ver. Pronto, prof, mais uma vez. E eu li esse negócio da calça. Principalmente naquela. Aquela ali está amartada. Rota! Rota! Malta, siga. Vamos continuar com o nosso videozinho. Já cheguei a casa, malta. E tenho-vos a dizer, estou completamente morto. Só me apetecia deitar ali no sofá e dormir um sono. Mas pronto. Tem que tomar banho muito rápido. Já está muito rápido para seguirmos então para a gravação do nosso vídeo de Tira o Arco. Que eu espero que tu já tenhas dado like e que já tenhas visto. Em princípio, a Joana é capaz de vir connosco. Por isso, vai ser muito top. Podermos ter um momento os dois a fazer uma cena engraçada. A fazer uma cena top. Por isso, vou-me despachar o mais rápido possível. E siga! Já estou prontinho. A Joana está-se acabada a arranjar. E só vos tenho a dizer uma coisa. Nós é sempre a mesma treta. Andámos sempre a correr. E disse à Joana. Amor, queres sair de casa às 8h20 no máximo. Que horas são? 8h18. 8h18. E pronto. E ela ainda se falta vestir. Ela está-se a pentear. Falta-se vestir. Por isso, novamente sempre a correr. Esta é a nossa vida. Mas pronto. O que interessa é que vamos chegar. O que interessa é chegar bem. E atenção, eu não vou andar depressa. Prefiro chegar atrasado do que andar depressa. Por isso, siga! Esperar pela mulher. Para depois irmos então para o nosso grande desporto. Já chegamos. Já estamos aqui no Inatel. Isto aqui, eu já vim aqui uma vez. Mas já nem me lembrava que isto era assim. Tem ali ao fundo, não dá para ver. Mas ali ao fundo tem um skate park. Aqui tem um campo de futebol. Que acho que é o Boa Vista. Que treina aqui muitas vezes. E agora vamos na direcção de fazer então o nosso querido desporto. Tiro com arco. Vamos já ter ali com o Diogo. Que é o meu videógrafo. Vamos ver como é que corre. Eu não vou filmar muito lá dentro. Que é para, pronto. Depois vocês terem curiosidade. Se não viram o vídeo. De ir ver. Pá, espero que eu e a Joana nos chafemos. E pronto. Vamos lá ver. Siga para o vídeo. Siga! E bem. Novamente em casa, malta. Estamos super cansados. Já é muito tarde. Já deve ser meia-noite. Sim, meia-noite. Meia-noite. O que é? Está na horinha de descansar. Hoje foi um dia super longo. Estou super cansado por causa do sequojo. Estou também cansado por causa de termos ido fazer tiro ao arco. Não. Tiro com o arco. Eu digo sempre tiro ao arco. Mas é tiro com o arco. Foi uma experiência incrível. Gostei-me imenso. E pronto. Eu acho que este Daily Vlog ficou altamente. Espero que vocês tenham gostado. Por isso, não se esqueçam de subscrever o canal. Ativar o sininho. Seguir-me nas redes sociais. Já sabem. E muito obrigado por todo o apoio que vocês nos têm dado. Estamos juntos. E let's go! Tchau.